Sr. Presidente, nessa sessão de retorno às plenas atividades do Tribunal Superior Eleitoral, quero inicialmente reafirmar nosso compromisso com a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito, ao tempo em que asseguro aos cidadãos brasileiros que as instituições republicanas se mantêm firmes nesse propósito. O Ministério Público Brasileiro, mais uma vez, se irmana ao Tribunal Superior Eleitoral na defesa da nossa democracia representativa, por meio de eleições transparentes, seguras e limpas. A Procuradoria-Geral da República, também Procuradoria-Geral Eleitoral, atua visando um ambiente nacional de estabilidade, de equilíbrio, de ponderação, marcado pela busca de solução consensual dos conflitos, do respeito mútuo entre cidadãos e respeito às instituições democráticas. O desenvolvimento de uma consciência cidadã, do respeito mútuo, objeto da campanha nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, intitulada Respeito e Diversidade, é essencial o desenvolvimento da nossa nação em meio a tantas crises globais que ameaçam as economias e a segurança do Oriente e ao Ocidente. Através deste programa, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, buscamos fazer o combate ao discurso do ódio, assim como também promovemos a tolerância, indispensável no ambiente democrático. Até porque, como todos sabem, Vossas Excelências sabem, não existe democracia sem respeito às minorias, sem respeito aos que se confrontam. E este é o segredo da democracia, a busca permanente pelo consenso social. Creio, senhor presidente, assim como dizia o pensador venense Stefan Zweiger, que temos vocação de nação mediadora do mundo, por sempre priorizarmos soluções pacíficas e conciliadoras de todos os conflitos por meio de conciliação mútua. O Ministério Público brasileiro assim o faz, buscando ser um agente de diálogo, antes de tudo, visando a pacificação social rápida e negociada, quando possível e sendo independente, mas sem macular necessária harmonia entre os poderes. É bom que se diga, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, que essa busca por soluções pacíficas e conciliadoras não se confunde com passividade. Sempre estivemos e seguimos atentos a quaisquer manifestações e atos que ultrapassam os limites das liberdades e garantias constitucionais. Foi assim em 2021, no que toca ao trabalho que fizemos de forma discreta, juntamente com o Tribunal Federal, juntamente com o ministro Alexandre Moraes, o ministro Toffoli, o ministro Fux, dentre outros tantos ministros da Corte, que participaram do trabalho do ano passado. E assim é que temos trabalhado para que em 2022 tenhamos também paz e harmonia sociais no ambiente do processo eleitoral que se inicia e hoje já está em curso, podemos dizer assim. O Ministério Público brasileiro está atento e acompanhando todos os movimentos em busca do fortalecimento do ambiente democrático. Neste ano, temos nos dedicado a esse ministério de forma especial. Seja no 7 de setembro, quando celebraremos o bicentenário da nossa República, seja no transcorrer do processo eleitoral já em curso, estamos vigilantes e, repito, atuando na defesa de nossa democracia e de nossas instituições. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu tenho certeza que nós chegaremos a bom termo em 7 de setembro, como tivemos em 2021, em que pudemos comemorar a maior data cívica brasileira que anda de mãos dadas com o dia das eleições. Não há festa mais bonita, civicamente falando, do Brasil que o 7 de setembro e o dia das eleições. E eu peço venha a vossa eleição para dizer que é tão bonito quanto só o meu 2 de julho da Bahia. Tá, tá, venha. Na proximidade das eleições, o Ministério Público Eleitoral está atento a qualquer risco de ameaça ao desejado ambiente seguro e equilibrado da disputa, paralelamente com estímulo à participação dos jovens e das mulheres no processo democrático de forma destacada no combate à violência política. Para isso, contamos com um trabalho dedicado de cerca de 4 mil e 500 promotores eleitorais, 140 procuradores da República e quase 5 mil servidores que já atuam com o propósito de assegurar que a vontade do eleitor seja respeitada e que tenhamos eleições equilibradas, ígidas e em clima de festa cívica. A cada processo eleitoral nos deparamos com novos desafios. Temos hoje as redes e mídias digitais e uma descentralização informativa que impõe avanços nas campanhas de conscientização contra as fake news. Temos ainda um contexto de polarização de toda sorte e, em alguns casos, acirrando ânimos. Também nos empenhamos em manter nossa atenta presença, não só no sistema de justiça, mas no acompanhamento das políticas públicas para alcançarmos o desejado desenvolvimento nacional. É uma sociedade livre, justa, solidária, que luta contra as desigualdades e o preconceito. Novos desafios são oportunidade de aperfeiçoamento das instituições. O Brasil tem sido exitoso nessa constante evolução institucional, acompanhando as transformações políticas e sociais. Prossigamos com firmeza nesse caminho de avanço do nosso processo civilizatório. Por fim, retomamos os trabalhos nesta sessão, no segundo semestre, com alegria de servir os nossos concidadãos em suas demandas, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, senhores que nos acompanham pela rede mundial de computadores, tenho a certeza que esse Ministério Público Eleitoral, que está ao lado da Justiça Eleitoral, ele também é um guardião da Constituição, o guardião jurídico. Ele não é o guardião político no sentido que compete ao Congresso Nacional e às suas instituições, mas ele é também um guardião jurídico, constitucional, da democracia. E nós não abrimos mão de participar desse processo. Foi a vontade do Constituinte e nós sabemos que caminhamos juntos para preservar a democracia brasileira em toda a sua amplitude. Igualdade material é um bem a ser alcançado continuamente. Liberdade, esse é permanente em qualquer instante da vida de todos os brasileiros. Dignidade da pessoa humana é aquilo que faz com que o processo eleitoral permita que cada cidadão e cidadã brasileira escolha os seus próprios destinos políticos, das políticas públicas e dos políticos eleitos a implementar essas condições de políticas públicas. É o que nós queremos contribuir, senhor presidente, senhoras ministras, senhoras ministras. Queremos contribuir, contribuir para que este processo eleitoral se realize em paz, se realize com harmonia, se realize com respeito às normas da Constituição e das leis, se realize em um processo cívico em que todos nós brasileiros sairemos vencedores, com muita paz e harmonia. Muito obrigado, senhor presidente.